A ministra Eleonora Menicucci destacou os resultados do Disque 180, Serviço Telefônico de Denúncia de Violência contra Mulher, que agora também funciona no exterior, em 20 países. Até março de 2014, o serviço chamava-se Ligue 180. No Ligue, as mulheres denunciavam e elas eram encaminhadas para um CRAS, um CRAS ou uma delegacia próxima ao seu local de moradia ou de onde ela estivesse. Com o Disque, a denúncia aceita na hora que a mulher faz, ela imediatamente é encaminhada para órgãos de segurança pública e pode se transformar em boletim de ocorrência. Outros serviços também são oferecidos às mulheres, como ônibus para atendimento em áreas rurais e de floresta e a Casa da Mulher Brasileira, espaço de atendimento integrado já em funcionamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ministra pediu apoio parlamentar para construir mais unidades nas outras capitais. Segundo a Secretaria, 15 mulheres morrem no Brasil por dia, vítimas de violência doméstica e sexual. A ministra também agradeceu a aprovação aqui pelo Congresso Nacional da Lei do Feminicídio. O texto, aprovado em março por deputados e senadores, tornou o homicídio qualificado o assassinato de pessoas pelo fato de serem mulheres. O Brasil passa a ser o 16º país da América Latina a tipificar o crime de gênero contra as mulheres como crime hediondo. Durante a reunião, foi escolhida a relatora da comissão. Será a deputada Luiziane Lins. A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Então, assim, como é que nós vamos pegar a experiência e acontecer? Que acontece, que estão acontecendo em todos os lugares do Estado brasileiro, da nação brasileira, para que a gente possa dizer o seguinte, esse aqui pode ser incorporado para que a gente crie uma rede, para a gente crie mecanismos que o Executivo Nacional possa estar incentivando para que essas experiências possam vir.